Eu sou o Luiz Cláudio Lemos, tenho 58 anos, sou do Rio de Janeiro e vou contar pra vocês um pouco da minha história como motociclista e por que devo ser o vencedor do Raider Wanted de 2021. Eu comprei minha primeira Harlem em 2014 e durante 4 anos fiz parte da diretoria do Hog Hill Chapter. Participei de provas de longas distâncias, sendo certificado pela Iron Bunch Association dos Estados Unidos. Visitei todos os municípios do Rio de Janeiro, cumprindo um dos desafios dos fazedores de chuva, recebendo também essa certificação. Por 4 anos, pilotei a Ultra do alto dos meus 1,64 de altura. Já são mais de 100 mil quilômetros rodados em muitos bate-volta, várias viagens interestaduais e um internacional, onde conheci cidades do Uruguai e Buenos Aires na Argentina. Viajar de moto, onde importante é o percurso e o destino mera consequência. Beleza das paisagens surgidas após cada curva, o prazer em confraternizar com amigos e ao mesmo tempo encontrar-me comigo mesmo. Sentir a felicidade que somente nós motociclistas sabemos existir. Tudo isso é maravilhoso. Até os percalços viram boas lembranças e histórias para contar, mas nada disso é novidade. Também não é novidade para mim viajar de Ultra. A novidade está na parceria. Ela sim fará a viagem ser especial. Por ela, estou participando. O meu desejo de concorrer a equipe oficial da Harley Davidson é o motivo pelo qual devo ser selecionado para a viagem dos sonhos. Dos sonhos de um motociclista que vive em Amamarca. Porque está no sangue. Simples assim. Nos vemos na estrada, meus amigos. Um forte abraço a todos. Um forte abraço a todos.